Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 23 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar fazendo uma correção de uma coisa que eu falei ontem. Eu disse que o Lenovo ThinkPad E480 vinha com um SSD de 1TB ou um HD de 256GB, mas é claro que não, é claro que é o contrário. As opções são um HD de 1TB ou um SSD de 256GB. Muito obrigado ao Tiago Silva pelo toque, agora sim, vamos para as notícias de hoje. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que lançou uma plataforma chamada Marketplace App Store. Lá os desenvolvedores vão poder publicar ferramentas e aplicativos que vão facilitar a vida dos comerciantes, como, por exemplo, apps de controle de preço, estoque, anúncios também, e por aí vai. A Amazon falou que, por enquanto, né, a Marketplace App Store só vai ficar disponível nos Estados Unidos, mas imagino que não vai demorar muito, né, para se pintar em outros países também. E, enquanto isso, no Japão, a Uber vai começar a testar uma espécie de parceria com serviços de táxi que já existem lá no país. O que rola é que a Uber nunca conseguiu uma permissão para operar diretamente no Japão, então parece que eles acharam, né, um jeito lá de conseguir entrar no país de um outro jeito. Ela vai começar a operar numa cidade que é uma ilha, na verdade, chamada Awaji, que fica pertinho de Osaka, e lá o aplicativo vai deixar o pessoal chamar táxis de mais de 20 empresas e cooperativas locais. Esse programa piloto vai funcionar até março do ano que vem, e aí, né, se a coisa der certo, a Uber deve expandir esse modelo de negócio para o resto do país também. E ainda sobre a Uber, deixa eu comentar que a Uber Eats começou a aceitar pagamentos de engenheiro aqui em São Paulo, que nem já acontecia, né, em Belo Horizonte, desde o fim de março desse ano. O único detalhe é que, pelo menos por enquanto, né, nas duas cidades, o pessoal só consegue pagar dinheiro para pedidos de até 130 reais, e perguntado sobre isso pelos nossos amigos do Tecnoblog, a Uber falou que esse limite é uma questão de segurança, mas é suficiente lá para cobrir o gasto médio da galera. E agora o assunto é o Twitter, que divulgou alguns números sobre o que aconteceu lá na rede durante o casamento real, nesse último fim de semana. Eles disseram que foram registrados mais de 3 milhões e 400 mil tweets sobre o evento, e falaram que o pessoal mais comentou foi o sermão do bispo lá, o Michael Curry. Aí, o segundo momento que teve mais atividade foi a execução da obra Ave Maria no violoncelo, seguido pelos instantes, né, que vieram depois do anúncio oficial de que os dois estavam casados. E ainda sobre o Twitter, a empresa resolveu adotar os próprios emojis lá no app de Android para ver se consegue compensar, né, a fragmentação e atraso também do sistema para adotar o pacote mais atual lá dos pictogramas. Com isso, a partir de agora, a galera do Android vai passar a ver todos os emojis que são publicados na versão web do Twitter ou por usuários do iOS, ao invés de se deparar com aquele retângulo, né, com um X no meio, que é o que aparece quando o sistema não tem ainda aquele determinado emoji. E ainda sobre redes sociais, ontem o Mark Zuckerberg fez o depoimento dele lá frente ao Parlamento Europeu, mas sinceramente não teve nada de relevante, né, suficiente aqui que merece o tempo de vocês. Ele deu aquelas mesmas respostas vazias e evasivas que ele tinha dado já para os políticos americanos e prometeu de novo, né, que um dia a plataforma vai melhorar. Caso você queira ler mais sobre esse depoimento de ontem, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Instagram, ontem a rede anunciou que vai começar a mostrar lá no meio da timeline um alerta que vai dizer quando o usuário já estiver em dia com as fotos que o pessoal publicou nas últimas 48 horas. Eles vão fazer isso porque o feed não é mais em ordem cronológica, tá difícil saber, né, quando a pessoa já viu todas as fotos que foram postadas mais recentemente. E ainda sobre o Instagram, eles anunciaram ontem também, né, que vão lançar a habilidade de esconder as postagens das pessoas que o usuário tá seguindo. Então vai dar pra esconder só as fotos da pessoa no feed principal, né, e ver só as stories, ou então esconder as fotos no feed e as stories de uma vez só pra parar de ver as coisas daquele pessoal que é meio pentelho, mas que não cai bem se você deixar de seguir. Bom, e já que o assunto é foto, deixa eu comentar que o Google começou a incorporar uns recursos mais sociais na plataforma Google Fotos. O que rola é que a partir de agora o usuário vai poder curtir as imagens que a galera compartilha lá com ele no Google Fotos, se isso vale também pra álbuns e não só pras imagens. Além disso, a galera também vai poder marcar as próprias fotos favoritas com uma estrela, e essas fotos marcadas vão passar a parecer numa espécie de nova coleção, né, na galeria da pessoa, só com as fotos que a pessoa marcou lá com a estrelinha. E já que eu tô falando sobre o Google, deixa eu comentar que tanto o Google quanto a Microsoft anunciaram a descoberta de mais uma variante da vulnerabilidade Spectre que afeta os processadores da Intel e da AMD. O nome dessa nova falha é Speculative Store Bypass, ou SSB, e ela é mais um jeito de explorar as informações que o chip vai armazenando na memória antes de conseguir completar o processo. Já a boa notícia, né, que a própria Intel falou que essa falha já não é mais tão grave, e no fim das contas, tanto ela quanto a AMD já liberaram correções aí pra exploração do SSB. Bom, e já que o assunto é falta de segurança da informação, deixa eu comentar que um serviço chamado TeamSafe, feito pra que pais consigam espionar a vida digital dos filhos, vazou informações, tanto dos pais quanto dos filhos. Esse serviço deixa os pais espionarem a localização, as mensagens, ligações telefônicas, histórico de navegação e até a lista de apps instalados lá nos celulares dos filhos, só que os manés não protegiam os próprios servidores. Aí, por conta disso, né, dava pra qualquer pessoa que soubesse o que tava fazendo, acessar listas com os e-mails dos pais, Apple IDs dos filhos, o D&D do celular, né, que é tipo um RG lá do aparelho, e daí pra conseguir sequestrar uma conta era um pulo. No total, segundo o site ZDN, tinham mais de 10 mil dados disponíveis lá nos servidores antes da TeamSafe tirar a coisa toda do ar, e comentando a falha, ela falou que vai investigar o que foi que aconteceu e vai alertar, né, o pessoal que teve as informações vazadas. Bom, e já que o assunto é celular, deixa eu comentar que a Counterpoint Research divulgou um relatório sobre o mercado americano de celulares durante o primeiro trimestre aí de 2018. Eles concluíram que o mercado americano, né, como um todo, encolheu 11% ano sobre ano e registrou 38,7 milhões de aparelhos vendidos, mas que na contramão dessa tendência veio a Apple, que cresceu 16%, com a venda lá de 16 milhões de iPhones. Eles falaram que a Apple fechou esse período com um market share de 42% do mercado total e 80% do mercado de telefones que custam mais de 800 dólares, e divulgaram o ranking dos top 10 de aparelhos, né, sendo que seis deles também são iPhones. Os dados completos dessa tabela estão no link aqui na descrição, mas tirando os iPhones, né, na sexta posição ficou o Galaxy S8, aí na oitava posição veio o S8 Plus, na nona posição ficou o Galaxy Note 8, e em décimo lugar ficou o Moto E4. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela atualizou aquele aplicativo Clips, que geralmente ninguém lembra que existe, mas que é um editor bem bacana de vídeos, né, que facilita a aplicação de textos, stickers, efeitos e por aí vai. Agora o Clips tem elementos que fazem referência a futebol, que é claro, né, que é por causa da Copa do Mundo, mas como a Apple não é uma patrocinadora oficial, ela não pode falar. E ainda sobre a Apple, deixa eu dar uma dica aqui. Ontem o aplicativo de MailSpark, né, que é tanto pra iOS quanto pra macOS, foi atualizado, e o grande foco desse update ficou na colaboração entre equipes. Agora ele tem, por exemplo, né, uma espécie de área de comentários pros e-mails, que deixa uma equipe de trabalho discutir rapidamente lá os pontos de uma mensagem, ao invés de ficar trocando e-mail curtinho, mandando pra lá e pra cá. Ele também ganhou um recurso que deixa uma pessoa convidar alguém a se juntar lá num thread de e-mails, que funciona como uma espécie de substituto lá do encaminhamento de e-mails. Por fim, o Spark 2 também ganhou um modo colaborativo de composição de e-mail, que todo mundo lá consegue ver e editar um e-mail em tempo real, e essa atualização, como eu falei, né, pintou tanto pro app de iOS quanto do de macOS. Tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, deixa eu comentar que ela confirmou ontem a apresentação da abertura da WWDC às duas da tarde, no dia 4 de junho. Já o que ela não confirmou ainda, mas que deve rolar, né, a transmissão ao vivo pela internet, e como sempre, a gente aqui do Loop Infinito vai fazer a cobertura ao vivo comentando em tempo real, que for pintando lá no evento. Então já anota aí na agenda, live do Loop Infinito, dia 4 de junho, às duas da tarde, no horário aqui de Brasília, pra conhecer o que vai pintar por aí nos futuros sistemas da Apple. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Microsoft, que basicamente lembrou o mundo ontem, que já tinha lançado em agosto do ano passado um concorrente lá do Google Duplex. Ontem o CEO Satya Nadella participou de um evento de inteligência artificial em Londres, e lá lhe mostrou a Shao Ice, que é mais ou menos uma assistente virtual chinesa da Microsoft. Ela, na verdade, começou como um chatbot via texto, né, mas em agosto do ano passado ganhou capacidade de ligar pros próprios donos e conversar, como se fosse um ser humano. A Microsoft falou que dá pra conversar com a Shao Ice por meio de apps populares na China, tipo o WeChat, e disse que até hoje a Shao Ice já falou com mais de 600 mil pessoas lá no país. Agora, a diferença, né, da Shao Ice pro Google Duplex é que ela ainda é um assistente virtual exclusivo do usuário, então a função principal dela é conversar com o próprio dono e não ligar pra um cabeleireiro, restaurante ou coisa desse tipo. Então imagina que o dono esteja trocando um texto lá com a assistente pra comprar ingresso no cinema, por exemplo, né, ela pode decidir que é mais fácil ligar pra ele pra falar sobre a reserva, e ela liga e conversa com ele, como se fosse uma pessoa normal. Aí no evento de ontem, né, pintou o anúncio de que a Shao Ice vai ganhar capacidade de dar suporte a parceiros e aplicativos de terceiros, que é uma coisa bem bacana, e caso você queira ver o vídeo aí de demonstração da Shao Ice em ação, eu deixei o link pra isso aqui na descrição. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa... Ixi!